Estão! Lindo! Vocês estão maravilhosos! Eu sou a miniquete, como muitos de vocês já sabem. Este espetáculo vai contar a viagem que tem sido a minha carreira até agora. Os sucessos, os não-sucessos, as canseiras, os espetáculos correram bem, as correram mal. Vou cantar muitas das canções que vêm de trás, vou cantar canções novas. Espero que vocês gostem da viagem, que nos acompanhem e continuem a acompanhar. Obrigada por todo o apoio que vocês me deram. Eu senti-me super acarinhada, nunca vou esquecer esta oportunidade que tive na minha vida de representar Portugal. Sinto-me especial para isso. Foi maravilhoso ter o vosso apoio e continuar a ser. Obrigada por estarem aqui. Vamos continuar. Tudo bem. Quem conhecer esta pode cantar. O que eu nunca quis Teu riso feliz Não sou de reagir Mas até quis Sabe triste Pra saltar E me informar E me sorrir E se lavar Ficar sem volta E a vida E não achar E isso O que eu nunca quis O que eu nunca quis Mas até HAS lend 90 NตrV N�� 9 E faz cara de cair, não quis ser prazer Não basta nada de peito Gosto de corar e ficar sem jeito Pensa em um lugar onde tem o pior Com pernas que andam e até a salve de cor Que a cara é contra a mão, que a cara é contra a mão Preparar e beber, que às vezes morro E para a cidade não andar, que às vezes morro Oh, 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 oh Escada de ilusão, desce o coração Mano do ar, neguixo não Volte correr, marcha no ar E faz cara de cair, não quis ser prazer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha o que passou Solta, solta, desilusão, desce o coração Mano do ar, neguixo não Bate com o pé, mostra como é E faz cara de cair, não quis ser prazer Oh, 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 oh Solta, desilusão, desce o coração Mano do ar, neguixo não Mano do ar, neguixo não Mano do ar